Tô tentando me dar pra ela Eu não sei se eu sou a pessoa, não presta atenção Porque se ficar só eu e ela Vou fazer besteira, vai dar dó do meu colchão Eu não sei se eu conversar, não sei parar, mas o jeito que tá vai dar para Pelo visto tô correndo o risco da gente trudar Mas sempre tem que falar, como é que faz? Eu deixo não faltar se eu quiser mais Como esse jeito tá invada no brancado Se a saudade nem comprar, como é que faz? Se até o fã fica apaixonado Não é que faz Pra esse beijo não faltar se eu quiser mais Como esse jeito tá invada no brancado Se a saudade nem comprar, como é que faz? Se até o fã fica apaixonado Tô tentando me dar pra ela Tá difícil, não sei se aguenta essa pressão Só porque se ficar só eu e ela Vou fazer besteira, vai dar dó do meu colchão Se eu conversar, não sei parar, mas o jeito que tá vai dar para Eu não fiz tão bom por isso pra gente trudar Mas eu tenho que falar, como é que faz? Pra esse beijo não faltar se eu quiser mais Como esse jeito tá invada no brancado Se a saudade nem comprar, como é que faz? Se até o fã fica apaixonado Como é que faz? Pra esse beijo não faltar se eu quiser mais Como esse jeito tá invada no brancado Se a saudade nem comprar, como é que faz? Se a saudade nem comprar, como é que faz? Pra esse beijo não faltar se eu quiser mais E aí, como é que faz?